O foco é a leitura de forma extremamente gratuita, uma nova visão dos produtores de livros, produtores de cultura, digamos assim, que estão com essa ideia feita pelo projeto Estação das Palavras, Estação das Palavras, Estação dos Livros, que circula o país inteiro com... eu tenho aí um vídeo já para a produção, não sei se a pessoa está vendo na TV Mocinha, mas é um trailer enorme, que anda o país inteiro vendendo livros com descontos de até 80%. E não tem idade para a leitura aqui não, hein? Eu perguntei qual é a idade mínima dos livros para as crianças. A partir de zero anos, ele diz que tem livros de banho, atenção mamãe, você que tem bebê, aqueles livros de banho caríssimos, custam aí cerca de 25 reais nas livrarias, aqui você encontra por até 2 reais. A gente vai conversar com o senhor Pedro Paulo, está aqui conversando com os policiais militares que estão impedindo que ele fique por aqui desde que não haja autorização. A autorização não chegou ainda, mas vai chegar. Vamos nos acalmar, senhor Pedro Paulo. Vamos falar desse projeto lindo que é a Estação das Palavras. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os radio-ouvintes. Então, a estação retorna ao município e é um projeto fantástico. A ideia básica é oferecer à comunidade livros com muito desconto, livros bons, livros novos e baratos. É o que a gente quer. É, eu ia te perguntar, os livros são zero quilômetros, tem cheirinho de novo? Cheirinho de novo. Quem gosta de ler, sabe que um dos rituais é esse, né? Abrir e cheirar o livro, sentir ele. Uma coisa que a tecnologia nunca vai nos dar, né? Então, os livros são novos, novos, novos. Tá, então, a sonoridade de alguém que ama leitura, né? A gente pode sentir no timbre de voz quando a pessoa ama livros. É o caso do senhor Pedro Paulo, que no maior perrengue aqui o policial militar fala com essa paz. Não é coisa de quem lê livros. Dá mais um exemplo, um clássico. Nós estávamos tomando ali do Game of Thrones, está caríssimo. Quase de R$ 90,00 nas livrarias aqui, está quanto? R$ 20,00. Ah, e tem livros de receitas, para quem gosta de cozinhar? Olha, nós temos na parte das revistas, a R$ 5,00 livros de receitas. Tem uma coleção de receitas de luxo, incrível, que numa livraria custaria R$ 79,00. Aqui custa R$ 10,00, custa R$ 15,00. Então, todos os romances, por exemplo, a R$ 10,00. Quantos títulos o senhor tem aqui neste trailer? Uau. Cerca dele. Eu acho que tem títulos em torno de uns 4, 5 mil títulos. E quantidade é muita. São caixas e caixas e caixas. Justamente porque vendendo barato, vende muito. Tá, e agora só para a gente entender a ideia deste projeto. Esses livros estavam trancados no espaço? Os livrarias não saiam, não vendiam? São títulos que não vendem? Essa é a ideia? Não, a ideia, eu considero essa ideia revolucionária, porque a gente aposta em escala. A escala é um conceito que o Brasil não usa muito. Muitas pessoas querem ganhar muito e pouco. E nós apostamos que era possível abaixar o preço do livro e que se abaixasse o preço venderia pra caramba. Só que tu teria que abaixar muito. E nós fizemos essa aposta. Então, diminuir a nossa lucratividade ao máximo, nivelar o preço de todos os romances. Por exemplo, o livro O Mago, do Fernando Moraes, que é a biografia do Paulo Coelho, que custa R$ 85,00 numa livraria, aqui custa R$ 10,00. Tem livros do Nicholas Sparks, aqui por R$ 10,00. Tem livros e romances incríveis a R$ 5,00. Então, é abaixar mesmo, é apostar na venda. São livros novos, são livros bons. Alguns são lançamentos, como o Game of Thrones. Por exemplo, é lançamento. E a gente consegue vender a R$ 20,00. Até quando vocês vão ficar aqui na Praça das Figueiras? Mas, assim, claro que a prefeitura estiver presente pra autorizar a sua permanência. Mas a data em questão que vocês ficarão na cidade, é até quando, senhor Pedro Paulo? Até sexta-feira à noite, então. É uma semana pra aproveitar. Pra fazer um rancho de livros. Sempre aqui nessa região da Praça das Figueiras. É só se colocar até aqui, até sexta-feira o senhor vai estar aqui. Esperamos todos. Já sabe qual é o próximo local, o próximo itinerário? Nós estaremos em Chapecó daqui a alguns meses. Então, como é que é um projeto itinerante, a gente vai sempre agendando, sempre vivendo onde vai. Então, sempre correndo e levando literatura a preços incríveis no interior do estado. Parabéns pela iniciativa. Obrigada pela entrevista. E que belo ensinamento seu comportamento aqui, mediante tanto estresse, e o senhor nessa serenidade matinal. Coisa de quem lê, né? Bom dia, boas vendas. Pra conferir de perto essa ideia nas redes sociais, ele tem Facebook. Estação das Palavras Livros. Tem site também. É só acessar estaçãodaspalavras.com.br. Ao vivo, da Praça das Figueiras, Daniela Medeiros, para rádios de mais de um milhão de amigos.